Benefícios de atividades físicas na água. Praticar atividades físicas é um hábito que traz inúmeros benefícios para a saúde física. Os exercícios praticados na água, como a natação hidroginástica, ajudam no desenvolvimento muscular e oceano daqueles que praticam, além de auxiliar na redução de gordura corporal. A cada exercício praticado, dentro da piscina, seja com uma atividade física ou de modo descontraído, faz com que o seu coração bombeie sangue em maior quantidade para o organismo, aumentando a circulação sanguínea. A prática de atividades aquáticas também ajudam os pulmões a se fortalecerem, melhorando o sistema respiratório. O esforço promovido pelos braços e pernas, são essenciais para uma boa performância aquática, contribuindo também para a aquisição de massa muscular magra. Confira agora quais os benefícios das atividades físicas praticadas na água e quais exercícios ajudam no desenvolvimento de adultos e crianças. Melhora a qualidade de vida. Nadar, praticar hidroginástica ou mergulho são práticas que ajudam o nosso corpo. Dessa forma, o cérebro libera endorfinas em nossa corrente sanguínea. A endorfina, conhecida por ser o hormônio do relaxamento, é responsável por nos fazer sentir sensações como bem-estar e relaxamento. As endorfinas melhoram o nosso humor, contribuindo também com o nosso metabolismo, melhoram a qualidade do sono, incrementando na disposição física. Melhoram o condicionamento físico. É normal que o corpo humano gaste mais energia debaixo d'água, isso faz com que as calorias queimadas, em atividades aquáticas, sejam maior que em outras atividades. A água, além de promover um menor impacto ao coração e às articulações, atenua grande parte do esforço, sendo possível realizar os exercícios sem dificuldades. Todas essas atividades ajudam com o condicionamento físico, que se torna importante para quem pratica o mergulho, por exemplo, ajudando no gasto de até 900 calorias e auxiliando na tonificação dos músculos das pernas e costas. Trabalha a respiração. Praticar atividades na água, auxilia na respiração. Além disso, a natação também ajuda no desenvolvimento dos pulmões em bebês e crianças. Podemos exemplificar com o mergulho, atividade essencial para melhorar a forma como inalamos. Por isso, é necessário respirar lento e profundamente. De forma que com esse ritmo de respiração equilibrado e controlado, o corpo seja levado a um estado de calma e tranquilidade. Atividades físicas indicadas. As atividades físicas na água, além de melhorar a resistência, aprimoram a capacidade cardíaca, ajudam no ganho de massa magra e aumentam a flexibilidade. Abaixo citamos algumas das mais praticadas e indicadas. Hidroginástica. Contrariando muitos, a hidroginástica é benéfica não só para idosos. Crianças e adultos também podem aproveitar da modalidade, que promete ajudar na queima de calorias. A melhorar a resistência física e muscular, além de aumentar a capacidade aeróbica. Entre os benefícios de praticar a hidroginástica estão, perda de peso, melhora do condicionamento físico, redução do colesterol, aumento da capacidade respiratória, etc. Além disso, como costuma ser praticada de forma coletiva, promove convívio social saudável, sendo um complemento terapêutico ao caso de depressão ou ansiedade. Natação infantil. É importante que desde cedo os pequenos sejam estimuladas a praticarem esportes. Sendo a natação infantil uma das atividades mais recomendadas. Vale ressaltar que durante a aula, o acompanhamento de um responsável é importante. Assim é criada uma relação de confiança, característica fundamental para o desenvolvimento das crianças, principalmente dos bebês. Através das aulas, elas podem ganhar segurança e perder o medo gradativamente. Além, de inúmeros benefícios como, a melhora do desenvolvimento neuromotor, o fortalecimento da musculatura, melhora na capacidade respiratória, estímulo do sono, desenvolvimento do apetite, além do progresso nas noções espaciais, entre outros. A natação infantil é uma atividade que pode ser praticado por crianças de todas as idades e bebês. Natação. A natação trabalha todo o seu corpo e é indicada não só para quem deseja emagrecer, mas também para quem busca manter a saúde em dia. Entre os inúmeros benefícios da natação estão o desenvolvimento e aumento de força e tônus muscular, a flexibilidade adquirida, o fortalecimento do coração, queima de calorias, melhora da respiração, redução do estresse, entre outros. Stango Paddle. O Stango Paddle é ideal para deixar braços e ombros fortalecidos, além de desenvolver coordenação motora, pois usa os membros para realizar os movimentos, que são similares aos de um remo. Além de exigir concentração e equilíbrio, o Stango trabalha intensamente a musculatura na região do abdome e coluna lombar. As atividades físicas aquáticas trazem benefícios para pessoas de todas as idades, reduzindo também os níveis de depressão, além de proporcionar um estilo de vida a mais saudável. A prática dessas atividades melhoram a capacidade funcional do corpo e contribui para a maior qualidade de vida.